Olá, eu sou a Arielle Venezian, sou arquiteta e hoje eu vou analisar a casa do Milian Cortácio. São dos meus pais, fiz a minha escrivaninha ali do início do meu bisavô, que foi do meu avô, que virou do meu pai, foi minha. Depois da minha filha, ele veio para a sala, todo mundo estudou nesse lugar. Aí a gente tem aqui Finoc, que eu sou apaixonado, tem uns gêmeos, a gente tem Zezita aqui, que é a nossa artesã maravilhosa, e tem esse cantinho. Nossa, que cantinho gostoso, com tanto de vegetação no meio da cidade, que delícia. É um espaço de paz ali, de ficar, tipo, meditação mesmo, né? Um espaço para meditar e ficar tranquilo. Adorei esse banco mais rústico ali, deu todo um charme. Ah, eu adoro planta, coloco em todos os meus projetos. A não ser, lógico, né, que o cliente não goste, não queira, mas acho que eu nem tive nenhum cliente assim até agora. A planta faz um bem para a gente. Olha, imagina ficar nesse espaço aí, já vai respirar um ar mais puro, ficar ali bem tranquilo, acaba também diminuindo o ruído sonoro ao redor, com esse tanto de planta, né? É uma delícia, deixa mais fresco. Tem o que é o meu cantinho das flores, que eu cuido, que é onde eu boto a mão na terra, me conecto com a natureza. E tem essa árvore da felicidade que me acompanha também desde o início de tudo, que ela tem mais de 22 anos. Nossa. Tem o meu Sérgio Rodrigues, que é o cara que eu tenho uma paixão muito grande, assim. Adoro esse ponto também. Esse sofá, que eu fiz uma leitura, uma brincadeira em cima do Chesterfield, era um sofá da casa da minha mãe, duplo, né? Tinha um de dois lugares, um de três. Eu deitei nesse sofá com quatro anos de idade, então a estrutura dele é impecável. Quando eu vejo minha filha deitada aí, eu fico emocionado porque eu deitei também. Que gracinha. Olha que legal essa mistura, né? Ele tem ali um móvel assinado, que é a poltrona do Sérgio Rodrigues, maravilhosa. Que inclusive eu não sei, né, se já é da família e ele também trouxe e carrega uma história. Ou se ele comprou novo. Mas os móveis assinados eu supervalorizo e indico comprar. São mais caros, mas valoriza muito a casa e dura, assim, uma eternidade, né? Então vai passar de geração pra geração. Por isso eu até fiquei em dúvida se essa poltrona ele já não trouxe também da família. Mas eu ia comentar sobre essa mistura. Ele tem ali um móvel assinado e ao mesmo tempo ele tem um sofá que faz parte da história dele. Que ele deitou ali quando criança e agora a filha dele tá usando. E pensa que bonito e satisfatório você ver isso. Igual ele falou, ele se emociona, né? Isso é muito bonito. A gente tem uma casa que tem história. Na verdade tá repleto de história, né? Cada lugar que eu olho, assim, é um item que provavelmente ele tem algo pra contar sobre aquilo. E pra mim tem muito mais valor do que se ele tivesse só os móveis novos ali. Que ele foi na loja, comprou tudo novo, gastou uma fortuna e imobiliou tudo, né? Nossa, que gostoso esse quarto. Nossa, que quarto gostoso, bem amplo, sem muita coisa, né? E parece que é bem arejado, com uma boa iluminação. E um piso lindo, né? De taquinho. Inclusive, se você tem um piso de taquinho, restaure ele, aproveite ele. Tem gente que paga muito caro por um piso desse. E é uma relíquia, é maravilhoso, valoriza muito a sua casa. E esse puxador também é bem bonito e diferenciado, né? Gostei dele. A casa, ela tem dois cômodos e um banheiro. Então essa era uma estratégia que a gente sempre teve. Olha esse piso, que lindo. Eu adorei. Adoro piso, assim, desenhadinho, diferente, né? Teve desde a casa antiga e trouxe pra essa casa também. Ter um banheiro era bastante importante pra gente, pra gente poder encontrar a nossa filha e conversar e tudo mais. Vocês viram que interessante? Geralmente, a gente coloca pelo menos uma suíte numa casa, né? Há um tempo atrás mesmo, o normal era a gente encontrar a casa, por exemplo, de dois quartos e um banheiro. E isso foi mudando com o tempo. Hoje a gente tem uma sociedade que preza mais por ter mais banheiros e ter a individualidade, né? Quanto mais suíte, melhor, por exemplo. E ali ele prezou em ter um banheiro só. Ele quis um banheiro só pra ter mais convivência com as pessoas, né? Isso é interessante. Eu quase nunca vejo alguém pedir por isso. Pedir por ter um banheiro só, por exemplo. Porque geralmente as pessoas pensam na correria, em usar o banheiro e outra pessoa estava usando. Mas ele quis priorizar a convivência mesmo, em trombar ele com a filha na ida do banheiro. E isso é interessante. Achei diferente e eu gostei também. A gente vê que é uma pessoa que prioriza ele mesmo a convivência familiar, a história da família. É muito bonito de ver. O chão, que eu acho que é a audição da coleção de azulejos dele. E como esse azulejo pra mim era uma coisa importante, nele todo eu queria que o resto fosse tudo muito simples. Tem uma outra obra do Zé Pedro, que é o Nascimento da Helena. Ele desenhou toda dificuldade. Eu fazia uma novela no Rio, minha mulher me ligou. Dava tempo de eu chegar, eram seis e meia da manhã, ia ser só às quatro da tarde. E por incrível que pareça o avião não saiu. E foi aquelas corridas, vai de aeroporto pro outro chorando. Faz o avião parar, embarca. E eu consegui chegar a quarenta minutos depois que minha filha nasceu. Eu me sinto muito amada dentro da minha casa. E aí quando junto, junta esse amor da casa com o amor sobrenatural imenso que eu tenho pela minha companheira. Vocês viram, piso também de caquinho, só que num tom mais escuro. Mas tem os pedacinhos ali, todos conectados. É muito os anos cinquenta mesmo. Esse estilo da casa que me agrada muito. Eu adoro esse estilo modernista. Porque sou casado há vinte e um anos com ela. E de um amor que a gente não tem nem como explicar. Que gracinha. De uma filha. Pra mim uma casa se resume a isso, a família. Exatamente. A casa se resume a família. E tá escancarado isso na casa dele, né? E é muito bonito. E a casa é isso. A casa, ela tem que mostrar a sua essência. Ela tem que contar a sua história. Satisfazer ali as suas necessidades, né? E ela é adaptável. Ela tem que evoluir junto com você. Não adianta nada a gente ter uma casa estática ali, de capa de revista, cheia dos móveis novos. E que não vai ter você ali dentro. Não vai satisfazer você e ter um pouco da sua essência. A gente consegue ver ali muito dele. Ele é um ator. Ele tá ali envolvido com arte o tempo todo na vida dele. E a casa transmite, transborda isso, né? Eu sempre falo aqui que o menos é mais. E nesse caso a gente vê muito do mais, né? Tem muitos objetos, muita história. Mas tem uma grande diferença também. Uma coisa é a gente ver um ambiente com muita coisa, muita informação. mas de coisas sem histórias. Por exemplo, misturar um revestimento marmorizado com uma cuba dourada e pedrinhas de brilhante. Enfim, acho que deu pra entender a minha ideia. Que são coisas ali todas novas. Que você foi ali na loja, não conseguiu escolher um estilo, gostou de 10 coisas e quis colocar essas 10 coisas no mesmo ambiente. E elas não conversam entre si. E outro lado é a gente ter um ambiente repleto de coisas, mas de objetos que fazem parte da sua história. Então ali, uma mesa que ele garimpou, um quadro que tá contando ali uma história deles, que é do nascimento da filha. Aquele quadro, ninguém no mundo vai ter um igual. Então faz a casa dele ser única. É diferente de você comprar ali um porcelanato marmorizado, polido, que toda casa vai ter igual, né? A casa dele é a única. Tem esses objetos que só ele vai ter. Aquele objeto com aquela história. Valoriza muito mais isso do que a gente ter uma casa, por exemplo, toda estática, de casa cor, de capa de revista, e que não transmite quem está morando ali. Que não tem os utensílios daquela pessoa, que não mostra que aquela casa tem vida. A casa dele mostra que tem vida, que tem uma pessoa utilizando cada ambiente que tá ali. E cada utensílio também que tá ali, né? E mesmo aquele espacinho ali da padaria, que a gente vê claramente que foi improvisado, ele traz a essência, ele fala ali daqueles utensílios todo orgulhoso, de cada coisinha que ele tem ali, e tá satisfazendo a necessidade dele. E é isso que importa. A casa adaptar de acordo com as suas necessidades. Você não vai ser a mesma pessoa pra sempre. Você vai evoluindo. E a casa tem que acompanhar isso. E no fim, como ele disse, a casa transmite a sua história da sua família. É isso que importa. Nesse quadro, eu dou uma nota pra casa ou apartamento que eu analisei. E pra casa do Milho em Cortácio, eu vou dar uma nota 10 de 10. Porque me impressionou muito a forma que ele trouxe a história da vida dele pra casa dele. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que você achou e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima!